Crianças, vamos lá, página 12, tá? No macaco. Pinte as letras M que aparecem no texto. Então, a Prova vai ler o texto, ó. O macaco. Ele é um macaco guloso, que bem cedo de manhã, pendurado em um galho, gosta de comer maçã, de barbosa. Então, letrinha M. Onde tem a letrinha M aqui, vocês vão pintar, tá bom? Aqui, traçando a palavra macaco, escreva a palavra aqui, ó. Macaco, tá bom? Página 13. Palavras que começam com M. Então, vocês vão ver aqui, ó. Mesa, tá escrito, ó. Mesa, faça o pontilhado e escreva abaixo. Moto, maçã, morcego, minhoca, macarrão, morango e meia, tá? Faça o traçado da palavrinha e escreva um abaixo pra praticar a escrita, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.